O que acontece num país como os Estados Unidos que tem vacina à vontade? Olá, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares, eu moro em Orlando, na Flórida e vou falar um pouco sobre como tá a situação aqui nos Estados Unidos do coronavírus. Aqui nos Estados Unidos tem vacina à vontade e essa semana a marca de 70% da população vacinada foi atingida. Isso é ótimo, né? É mais ou menos. O Biden queria ter dado pelo menos uma dose para 70% da população acima de 18 anos até 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Então essa meta foi batida com um atraso, tá? Em 49,6% das pessoas totalmente vacinadas e 70% com pelo menos uma dose da vacina. Mas ele não teria batido essa meta ainda se a variante Delta não tivesse dado um empurrãozinho no convencimento das pessoas. Mas então por que as pessoas não se vacinam se tem vacina para todo mundo? Resumindo, desinformação. Tirando as pessoas que ainda estão esperando para ver o que acontece com os outros que já se vacinaram, para decidir se vão se vacinar ou não, ainda tem muita gente que acredita em teoria da conspiração. Parece piada. Para quem está caindo de paraquedas aqui, eu sou estudante de inglês aqui nos Estados Unidos e tudo o que eu fiz nessa pandemia foi tentar treinar meu inglês. Só o que eu fiz foi estudar e eu foquei no coronavírus, li muito sobre isso, sempre em inglês, para treinar meu inglês. Estou lendo menos agora sobre esse assunto, mas li muito a pandemia inteira. E para treinar meu ouvido, eu vejo muito TikTok também. Então eu consigo saber o que as pessoas estão pensando sobre o que está acontecendo. Eu leio a parte mais formal, digamos assim, e depois eu vejo a reação das pessoas no TikTok. Treino ouvido ainda. E o que eu vejo lá pelo TikTok, eu confirmo que é verdade o que eu vou contar aqui, que tudo o que eu estou passando aqui são fontes formais confiáveis, não é TikTok, tá? As pessoas acreditam em coisas tão absurdas que é inacreditável. Tem várias teorias. Uma é que a vacina te injeta um microchip que te deixa magnético ou capaz de receber bluetooth. E isso tudo faz parte de um sistema global de vigilância, tendo o Bill Gates incluído. Não sei em que lado eu fiz. Outra é que a vacina altera o DNA. Isso começou com o boato da Moderna. A vacina altera o DNA. Se fosse possível alterar o DNA, seria tão mais fácil para tanta coisa no mundo, né? Tanta doença que seria facilmente curada se fosse só assim, editar o DNA. Hum, não. Isso não acontece. Que a vacina contamina as outras pessoas e é transmissível. E também que pode transmitir infertilidade. Se eu que estou vacinada sentar aqui e uma pessoa que não está vacinada sentar do meu lado, eu vou transmitir infertilidade para ela. Outra é que a vacina está causando variante. É bem o oposto. São as pessoas que não estão se vacinando que estão permitindo que o vírus circule e cause as mutações que originam as variantes. Nos hospitais, hoje os não vacinados são 97% das internações e mais de 99% das mortes. São essas pessoas que estão mantendo o vírus circulando. A vacina está matando muito. Não, a vacina não está matando muito. Quem está matando muito é o vírus. E tem os que simplesmente não acreditam. Tem uma matéria antiga, que eu me lembro de ter visto em novembro, de uma enfermeira contando que o hospital dela estava lotado, que as pessoas estavam morrendo sem ar e continuavam falando para ela que não era coronavírus, que talvez fosse outra coisa, que talvez fosse pneumonia. O resultado positivo e elas lá pensando em pneumonia ou até câncer. Queriam que fosse outra coisa. Ela falou que as pessoas querem uma resposta mágica para que tudo isso suma. E muito disso tem a ver com política. Segundo uma análise do Yahoo News, Em estados que votaram no Trump, uma média de quase o dobro de pessoas per capita está hospitalizada com Covid. Em comparação a estados que votaram no Biden. Estados azuis, democratas, as pessoas se vacinaram em média mais de 50%, enquanto que os vermelhos estão uma dúzia de pontos atrás. A variante Delta é mais contagiosa do que a cepa anterior e já é a predominante nos Estados Unidos. E é possível ver onde ela está atacando. A Flórida hoje é considerada um hotspot, um ponto onde tem muitos casos. O estado vem batendo recordes de hospitalizações em dias seguidos, com taxas que superam as de um ano atrás, quando não tinha ainda vacina. Então ele bate o recorde hoje, amanhã já bate o de hoje, depois de amanhã o de amanhã, e assim vai. O condado de Orange, onde fica Orlando, é um desses lugares que tem uma taxa de vacinação mais baixa do que a média do país. E aqui foi declarado estado de emergência. Os hospitais já estão à beira de uma crise, com tanto aumento de internações. A taxa de positividade dos testes por aqui é de 20,83%. Isso significa que de cada 100 testes feitos, 20 têm resultado positivo. Em maio, essa taxa era de 4,7%. Para ver como essa variante Delta é contagiosa. Mas sobre o título do vídeo, sobre as máscaras, devido a tudo isso, a Cineci, alguns dias atrás, voltou a recomendar o uso de máscaras em lugares fechados, onde haja alto risco de transmissão. Mesmo para pessoas que estão totalmente vacinadas. E todo mundo começou a se mexer para voltar ao uso de máscaras. A Disney, por exemplo, falou que vai voltar a exigir o uso de máscaras nos parques. Todo mundo começou a pensar em se adaptar. E o que foi que o governador da Flórida fez? Ele logo emitiu uma ordem executiva, proibindo escolas de exigir o uso de máscaras. Eu bem achei estranho, como mãe, que eu recebi mensagem da escola dizendo que, na volta às aulas agora, após mais de um ano, né, longe, que os alunos podem usar máscaras. Não que eles devem usar máscaras. E é por causa disso. O governador proibiu as escolas de fazer essa exigência. Então é isso. Nós aqui em casa, nós fizemos as duas vacinas, nós tivemos um pouquinho mais de liberdade, saímos com os amigos, fomos em restaurante, sempre se cuidando também e não abusando. Mas mercado, eu continuei sempre usando máscara, não mudei, então pra mim não vai fazer diferença. Eu vou continuar usando máscara. E muita gente aqui simplesmente nega a existência do coronavírus ou a gravidade do coronavírus. Eu sinto uma pessoa no Instagram que me chamou atenção esses dias atrás. É um perfil sobre promoções, pra encontrar promoções de vendas, assim, né? E ela postou uma foto do braço dela e falando que ela estava com Covid, que o marido dela estava, resumindo, quase morrendo, e as pessoas querendo saber se ela tinha se vacinado ou não. E ela falou que não, que não tinha se vacinado, e ela não dizia o porquê. E aí agora, no último post, que então ela está melhorando, o marido está melhorando, aí ela estava falando para as pessoas se vacinarem, porque ela não se vacinou, achando que isso não ia acontecer com ela, que não era tão grave, que isso não ia acontecer com ela. E agora, sim, encorajando as pessoas a se vacinarem, se protegerem, usarem máscaras, não fazerem aglomeração. Então, se por acaso, alguém não viu de perto ainda essa doença, se cuide. Eu quase perdi minha mãe. Eu ainda não falei disso no canal, porque ainda me dói um pouco, é meio traumatizante demais ainda. Mas não é fácil, viu? Não é fácil ter cinco pessoas da tua família com a doença, duas no hospital. Minha mãe ficou em coma 21 dias na UTI. A gente não sabia se na hora seguinte ela ia estar viva ou não. Se cuidem, se cuidem. Bem, o vídeo hoje era só isso pra atualizar vocês sobre a situação e pra dizer que se cuidem, usem máscara, façam vacina assim que estiver disponível, não façam aglomerações. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.